Tá bom? Então tá, Jóia, gente. Então vamos lá. Bom, transtorno do espectro autista, como eu tava dizendo, eu não vou entrar em detalhes de diagnóstico, porque tem outras oficinas específicas falando sobre isso, tá? Mas só pra gente dar uma lembradinha, ele é uma desordem neurobiológica, né? Às vezes as pessoas têm aquela questão, nossa, mas é doença? Não, autismo não é doença, ele é uma forma, um funcionamento do cérebro, né? E ele, quando é que é que eu digo que é uma criança, que alguém é autista? Quando ele tem perturbações específicas no desenvolvimento neurológico, o maior comprometimento na área da comunicação, na área da socialização e de comportamentos, tá? Aqui, pra ficar mais fácil da gente visualizar. Então, basicamente, essa tríade é onde eu caracterizo, pra eu dizer que é autista. Então, ele tem dificuldades nessas habilidades, e essas dificuldades podem ser mais intensas em uma área e pouquíssimo em outras, pode ser intensa nas três áreas ou pode ser pouquíssima nas três áreas. A gente não tem um autista igual ao outro, cada um tem uma medida, um tanto, sabe? E isso vai estar variando, assim, tremendamente. Então, como é que a gente sabe se é autista, se é tão diferente? É porque o conjunto de comprometimento é dentro dessas áreas, tá? Interação social, os comportamentos, que são manias, estereotipias, e as questões na linguagem. Que pode ser atraso na linguagem, dificuldades de compreensão, de comunicação, tem uma série de dificuldades. Não são sempre iguais, né? Aqui, só pra lembrar também, que além desse conjuntinho, né, dessas dificuldades, a gente tem também uma questão sensorial importante. Por que que é que eu tô levantando isso aqui? Pra gente poder ir entendendo, antes da gente começar a falar no comportamento agressivo, a gente tentar entender o que é o comportamento, o que que move esses comportamentos. Então, é interessante a gente lembrar essa questão de sensibilidade sensorial, que pra eles é bem, bem intensa. Nas questões, assim, não são todos iguais, como eu disse, nem todos vão ter as mesmas questões sensoriais. Mas, às vezes tem uma dificuldade, por exemplo, com ruído. Então, o ruído, qualquer ruído pequeno, pode ser extremamente desconfortável pra quem tem uma sensibilidade grande com isso. Ou a questão de texturas, por exemplo. Às vezes, uma roupa, um tipo de tecido que encosta no corpo, aquilo arde ou pinica, assim, a sensibilidade pra aquilo é bem maior, tá? Bom, o autismo comete, então, pessoas, assim, ele não tem muito, não tem questões assim, ah, é mais disso ou daquilo, não envolve classe social, etnia, alguma, a gente até percebe que, às vezes, ocorre mais em alguma população do que outra, mas, assim, ocorre em várias situações, em várias classes sociais diferentes e etnias diferentes. Os sintomas podem aparecer nos primeiros meses de vida e, claro, as pesquisas mostram que uma em cada criança, em cada 100 crianças é portadora do espectro. e esse número é relativo. Vocês vão ver número maior, número menor, porque, de verdade, de verdade, a gente tem números que correspondem mais à realidade de outros países do que do nosso. Porque, no nosso país, eu tenho certeza que, se aqui tiver bastante professores, deve ter um monte de professor que tem aluno na classe, que ele tem certeza que é autista, mas que não tem laudo. Então, assim, nós, no Brasil, nós não temos todas as nossas crianças autistas laudadas, então, é difícil a gente ter um número específico que diga, olha, é tanto, ocorre nessa porcentagem, tá? Aí, a gente, a questão do termo, é autismo, é TEIA, como que é isso? A questão é, assim, depois, no novo DSM-5, né, eles mudaram essa nomenclatura de autismo para transtorno do espectro autista, em parte por conta disso que eu estava comentando. É muito abrangente, são dificuldades, intensidades diferentes, tal, então, você pode ter uma pessoa autista, vamos dizer assim, se pensar num leque, né, você pode ter uma pessoa, assim, 5% autista e pode ter uma 100% autista, e você vai ver que são extremamente diferentes, né, mas é espectro, tá dentro do espectro. Então, assim, quando você fala, parece que é autismo, é levado a pensar já num padrão, às vezes até já, assim, vamos dizer assim, caracterizado, assim, meio, aquela coisa, assim, ah, é a criança que fica, sei lá, com a mãozinha na cabeça, se balançando, batendo na parede. Na verdade, não é, a gente tem muitos, muitos, diferentes, né, diferentes formas aí, né. Nem vou comentar, vai ser que eu já comentei, vamos passar aqui para os comportamentos. Os comportamentos atípicos que caracterizam a síndrome, eles vêm, assim, diferentes, em níveis diferentes, com gravidades diferentes. Então, você pode encontrar criança que fala e criança que não fala. Você pode ter criança, assim, sem nenhum tipo de contato social, e pode ter crianças, assim, que têm relacionamento basicamente quase que normal com as outras pessoas. Você pode ter a questão de QI, pode ter, diferente, você pode ter criança que apresenta um QI bem abaixo, QI normal, QI super acima do normal, e QI super acima do normal. Então, a questão, aí vocês vão tendo uma ideia, né, como é variado, né. E, claro, com isso tudo de diferença, é claro que muitas vezes, você termina ficando até difícil fazer um diagnóstico, você dizer, não, essa criança é autista. Quando ele é mais, o autismo pode ser leve, moderado ou severo. Quando ele é mais severo, até é mais fácil de identificar. Mas, quando você pega autismo leve, às vezes um leve para moderado, nossa, engana muito o doutor por aí. porque não é facinho, assim, às vezes, perceber que se trata de TEA. Bom, vamos começar a pensar aqui, entender o perfil do TEA. O que que acontece, tá, então a criança autista, assim, ela tem essas dificuldades. Onde é que é que eu percebo isso? Vou falar aqui um pouquinho só das funções executivas no TEA. Não vou entrar no assunto funções executivas, mas só para a gente lembrar algumas que estão um pouco comprometidas no TEA. Das funções executivas, a gente tem a questão de planejamento, organização, autocontrole e tal. O que que acontece? No TEA, uma das funções executivas que vale a gente lembrar aqui, que vai ser fundamental para a gente, para o nosso bate-papo aqui, é a flexibilidade cognitiva. O que que é isso? É a capacidade que eu tenho de avaliar de formas diferentes uma mesma coisa, de fazer de formas diferentes uma mesma coisa. Então, imagina, por exemplo, se eu vou, sei lá, vou à geladeira para pegar um suco de laranja. Se eu chego, não tem suco de laranja, mas tem um suco de abacaxi, eu falo, ah, tá bom, tá com vontade de tomar um suco, vou tomar um suco de abacaxi, ok? Não tem outro. Agora, o que é que acontece quando eu não tenho essa flexibilidade cognitiva? Eu vou tomar um suco de laranja, se não tiver um suco de laranja, não serve outro suco. Eu vou ter que sair, ir no mercado, buscar esse, porque só serve esse aqui, que eu já estava programada de tomar. Dá para entender nessa questão de flexibilidade? Quer dizer, se eu tenho que fazer alguma coisa nesse horário, e chega nesse horário, não dá para fazer aquilo que estava programado, eu não aceito fazer outra coisa, eu tenho que fazer essa coisa que estava programada. Então, se agora é hora, por exemplo, da aula de inglês, e aí hoje não vai ter aula de inglês por qualquer razão. Aí eu, não, mas agora é a hora da aula de inglês, eu preciso ir para a aula de inglês. Não aceito que entre outra coisa nesse horário. Então, essa flexibilidade cognitiva, ela é uma das que está bem, costuma estar bem comprometida no TEIA, tá? Que vai, é claro, mexer com a questão da adaptação às mudanças, porque se eu tenho pouca flexibilidade para aceitar mudanças, toda vez que eu tiver que me adequar com uma mudança de rotina, de fazer alguma coisa, eu vou ficar desconfortável, tá? A questão de autocontrole também é uma função executiva, que no TEIA vai ter um pouco mais de dificuldade, por quê? Eles vão tender a ter algo que a gente chama de perseveração. Então, se eu estou fazendo algo, eu quero continuar fazendo isso, e não quero parar. Então, ó, vai juntando essas informações, pouca flexibilidade, e essa questão de perseveração. Então, eu estou brincando aqui, eu estou com um brinquedo na mão, eu quero, e está me agradando isso. Aí, alguém chega e fala, não, agora é a hora de tomar banho. Não, mas eu quero continuar brincando, brincando, porque se ninguém tirar esse brinquedo da minha mão, eu não vou parar isso aqui, até que eu perca o interesse por ele. Então, se eu não tenho esse autocontrole, e eu tenho a perseveração, é mais difícil de eu sair de uma atividade e passar para outra, tá? E as questões aí de planejamento, organização, então, por exemplo, tem muitas crianças TEIA, tem uma necessidade de organização muito grande, da forma delas, né? Então, as coisas precisam estar sempre da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo lugar, daquele modelo. E essa organização é super importante para ela, a gente já vai entender ali o porquê. Mas, assim, as coisas estão estáveis quando estão daquela forma. saiu daquele padrão, ela se desorganiza toda, tá? Então, a questão da inibição está aí dentro de autocontrole também, inibição é a minha capacidade de, mesmo que eu queira fazer algo que não for adequado, eu vou me controlar. Então, sei lá, se eu estou com vontade de gritar, mas aqui eu estou no meio de uma sala de aula, uma coisa assim, não vou fazer isso, porque não posso, nesse ambiente, não posso fazer, né? E a gente vai, desde pequeno, a gente vai ensinando, orientando uma série de comportamentos para a criança, comportamentos que são adequados e inadequados. Então, se eu olho, por exemplo, alguma criança lá, um colega faz um desenho, o desenho está horroroso, eu vou olhar, não vou falar se o desenho está horroroso, né? Eu vou falar, não, é, fico bom, está criativo, sei lá, alguma coisa assim, mas não vou chegar e falar, seu desenho está horroroso. Por quê? Porque o controle inibitório e os comportamentos sociais que eu já aprendi me dizem que eu não posso fazer esse tipo de coisa. Agora, se eu não tiver essa inibição, eu olho só e falo, seu desenho está horroroso, né? Eu vou olhar uma pessoa que eu acho que ela é feia, vou falar, você é feia. Então, por quê? Porque isso, eu preciso ter um controle inibitório para isso e preciso ter um padrão social, aonde eu entenda o significado do que é, do que eu posso ou não dizer para as pessoas, do que as pessoas podem ficar chateadas com o que eu digo, né? Então, eu preciso de todo esse conjuntinho para eu poder lidar com essas questões, né? Tá, vamos passar para cá. O que acontece? Tem algumas dificuldades específicas aqui do nosso tema, no perfil TEA, que interessa para a gente aqui. Dificuldade de expressar sentimentos. Bom, por que essa dificuldade de expressar sentimentos? Porque tem dificuldade de entender sentimentos também. Então, essa TEA, ela desde pequena, ela já tem um desinteresse por questões, pelas expressões no rosto dos outros. Então, ela vai ter mais dificuldade para poder conseguir entender isso. Então, porque a gente aprende, grande parte da aprendizagem, ela se dá por imitação, né? A gente olha e imita. O bebezinho olha a mãe sorrindo e tenta sorrir também. Se alguém faz careta, ele tenta fazer careta, ou ele vê aquilo como desagradável, ou ele se assusta, mas ele olha no rosto da outra pessoa e vai aprendendo aquelas expressões. Então, ele vai aprendendo quando a mãe está brava, quando a mãe está feliz, quando a mãe está contente, quando a mãe está surpresa, e ele vai aprendendo a se expressar dessa forma também. Se eu tenho menos interesse em olhar a expressão do outro, eu vou ter mais dificuldade de aprender isso. e, consequentemente, eu tenho mais dificuldade de expressar isso também. Então, porque, pela minha expressão, eu demonstro se eu estou desagradável, assim, se eu estou em desagrado com alguma coisa, se eu estou nervosa, se eu estou desconfortável, se estou com medo, se estou feliz. Agora, se eu não conseguir expressar isso, como é que as pessoas vão entender como é que eu estou? Então, essa é uma dificuldade importante para a gente entender aí esses comportamentos lá na frente. Linguagem inapropriada para explicar o que está em... Oi! Oi! Olha, a gente, por favor, eu não vou até os microfones se ligar, por favor. É que eu não estou vendo ninguém. Então, oi, para quem está dando oi, mas não estão vendo. Tá bom? A Ângela, Rodrigo, por favor, você está compartilhando a tela. É, a Ângela está compartilhando a tela, então, aí já saiu a tela da professora. É. Precisa compartilhar a dela. Por favor, Ângela. Então, olha só, como, dentro disso que a gente está falando, dessas, existem várias características, mas dentro dessas que a gente está comentando em específico, olha como é importante. se eu não tenho uma forma de expressar aquilo que eu sinto, eu vou terminar arrumando um jeito para expressar esse meu desconforto. Então, se uma... A tela não está aparecendo. Peraí, deixa eu ver aqui. A Ângela, Rodrigo, precisa de parar de compartilhar a tela. Tem aí, parar no compartilhamento, porque senão ela vai estar interferindo, aqui, eu não estou conseguindo tirar ela da apresentação. Eu vou ter que tirar ela da sala e depois ela retorna. Deixa eu achar aqui. E já... E eu não consigo... Peraí. É, eu não consigo entrar com a minha tela enquanto... Será que ela está na sala? Será que ela não está vendo? Então, eu removi ela da sala. Então, vamos ver. Continua o compartilhamento. Então, vamos ver aqui. Você vai ter que compartilhar novamente, Valência. Isso. Aí, ok. Agora é só ok. Ok, né? Então, deixa eu... Eu tinha passado tanta tela assim? O que é isso? Espera aí, deixa eu ver aqui, como é que eu faço para... Agora aqui, que eu não estou... Pergunta até que horas. Vai na oficina, está marcado para o termo 17 e 15, pessoal. Vamos ter que dar uma... Vamos lá. Vamos dar as agilizadas. Mas é importante a gente entender isso aqui para a gente entender o porquê do comportamento agressivo da criança. Então, olha. A gente entender que ela tem essa dificuldade de expressar e que ela vai terminar arrumando formas inapropriadas para terminar expressando o que ela quer, para conseguir o que ela quer. A gente entendendo que ela tem uma necessidade enorme de manter as rotinas. Por quê? Manter as rotinas, para ela, significa segurança. É o mundo que ela conhece. Por quê? Ela tem flexibilidade de pensamento, ela é mais rígida. Então, ela tem pouca flexibilidade para criar novas formas, né? Então, precisa... Quando aquilo já é conhecido para ela, é segurança. Quando a gente muda essas rotinas, desestabiliza tudo, né? Então, essas dificuldades de flexibilidade de pensamentos, medos exagerados, né? A gente falou que ela tem uma sensibilidade, às vezes, maior, tal. Então, às vezes, pode ter um medo maior, preocupações maiores com determinadas coisas. Então, essa maior sensibilidade sensorial, esses medos, essa necessidade da rotina, essa dificuldade de flexibilidade de pensamento, dificuldade de se expressar, vai fazer com que ela... Aqui tem uma figurinha, mas vou deixar passar aqui, aqui, lá. Tudo eu já comentei, tá, gente? O que que acontece? Tudo isso vai fazer com que ela tenha dificuldades em se expressar da forma como a gente gostaria, vamos dizer assim, que ela se expressasse, né? E lembrando que, fora as características, né, comuns do TEIA, a gente ainda encontra criança autista que, às vezes, tem dispraxia da fala, às vezes tem problema com tônus muscular, às vezes tem depressão, às vezes tem convulsão, às vezes tem autoagressão severa, às vezes tem tremor intencional, assim, uma diversidade de coisas, dificuldades, às vezes, gastrointestinais. Então, existem outras coisas que cada uma dessas vai ser tratada, né, conforme o caso, mas que tudo isso causa desconforto para a criança, tá? Então, vamos entender agora, né, vamos falar assim, bom, a gente quer saber o seguinte, o que é esse comportamento agressivo, como é que eu resolvo ele? Não tem, a mágica que tem é eu entender a origem dele. Então, eu tenho que entender o que é que dispara esse comportamento para eu começar o procedimento que eu preciso para poder ajudar essa criança. Então, olha lá, se eu tenho, por exemplo, igual eu falei, ela tem a necessidade de rotina, de ordem, imagina aí, se ela precisa enfileirar tudo, ela precisa enfileirar todos esses patinhos aí. Se vem alguém aqui e tira um patinho dessa fila, o que é que significa para essa criança? As pessoas podem olhar assim e achar assim, ah, mas é birra, porque tem que ser do jeito dele. Não é exatamente que tem que ser do jeito dele, como seria, assim, para uma criança típica, querer fazer as coisas do jeito dela, só por capricho. No caso dele, é estabilidade. Quando ele enfileirou os patinhos, ele está ali sentindo segurança, tranquilidade, é uma forma, assim, meio relaxante para a criança, assim, ela deixar as coisas enfileiradas ou empilhadas. Tem aquela coisa da perseveração, tudo. Então, ali está tudo organizadinho o mundo dele. Se alguém vem e tira um patinho dessa ordem, tira esses patinhos da ordem e põe de ordem diferente, como é que ele vai dizer tudo isso que ele sente? Ele não sabe. Ele não sabe se expressar, ele não sabe dizer o porquê que esses patinhos têm que ficar enfileirados, ele só sabe que esses patinhos têm que estar assim. E quando isso sai fora do padrão, ele vai ter uma forma aí, né, de, às vezes, que a gente não compreende de se expressar. Aqui, eu até coloquei uma foto aqui de crianças, opa, as crianças aqui deitadinhas no berçário de uma escola, uma criança que, até bonzinho na escola tudo, mas um dia ele chegou à faxineira da escola, limpou o berçário e trocou a posição das caminhas, e trocou a posição da caminha dessa criança. Quando ele chegou, que colocou, foram colocá-lo para deitar, e que a caminha dele não estava no lugar, pensa no choro, no grito, no desespero que foi para essa criança, e ele, como é que ele fazia? Ele só chorava, gritava, e se recusava a deitar. E as professoras, claro, ficaram todas sem saber o que fazer. O que que faz? Como é que lida com isso? Como é que a gente, como é que faz? Ele dali, levaram para outro canto, mas o que acontece? Elas não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Elas não tinham a menor ideia que o problema foi só que tirou a posição, a caminha dele de um lugar e passou para o outro. E aí, como é que eu faço com isso? Quer dizer que, então, nunca vou poder mudar a carteira de uma criança até e a caminha e tal? Eu preciso entender o que que significa para ela essa mudança. Se eu consigo entender que essa mudança é desesperadora para ela, eu vou também entender que eu preciso conversar com ela, entender, combinar com ela o que vai acontecer. Por quê? Porque quando eu mexo com ela, ela fica com a sensação, eu até coloquei aqui, pensa você num deserto sem mapa ou sem bússola. Pensa se você está perdido numa estrada. E a turma que não é de São Paulo, nunca veio em São Paulo, pensa se colocam você aqui no centrão de São Paulo, sem mapa, sem GPS, sem nada, e falou, agora vai lá e acha a casa não sei de quem, ou tal hotel, tal lugar. Qual que é a sensação? Essa é a sensação da criança autista quando tira ela da rotina dela, quando tira alguma coisa que para ela está muito... Essa sensação desesperadora de que meu mundo está abalado. Então, conseguindo entender isso, eu vou começar a perceber que muitas das dificuldades no manejo com a criança ateia aparece porque eu não tenho informação, porque eu não conheço, eu não sei quais as dificuldades que essa criança tem, eu não conheço a intensidade do que é as coisas para ela, eu não entendo a importância desses comportamentos. Então, essa falta de informação termina fazendo com que eu tenha muita dificuldade na hora ali de lidar com essa criança. E essa, uma dessas dificuldades, né, com os comportamentos agressivos, porque às vezes ela pode só chorar ou tal, mas e se ela for ficar mais, vamos dizer, birrenta, né, se ela der aquele surto, começar a gritar, e se ela ficar agressiva e começar a se agitar, a se machucar ou a machucar alguém, a sair derrubando tudo, a se batendo, batendo nos outros, o que que eu faço? Né? Só lembrando mais uma vez, que nem toda criança autista é agressiva, tá? A gente está aqui falando especificamente dos casos da gente ter crianças que tenham problema maior com agressividade. Agora, o que é interessante aqui também é o seguinte, mesmo eu falando especificamente sobre a agressividade, uma coisa é fato, a gente tem um comportamento inadequado como respostas a essas situações de desagrado. Às vezes eu posso ter a criança agressiva, pode causar um transtorno maior, mas como pai, como professor, um educador, quando eu vejo a criança, às vezes ela não está com um surto agressivo, mas ela está quietinha no canto chorando, que eu vejo ela sofrendo. Também é uma forma inadequada. Então, como é que é que eu trabalho com isso? Na realidade, a técnica é a mesma, tá? Bom, o que é importante a gente lembrar? Que esse comportamento agressivo tem uma funcionalidade. Ele está traduzindo alguma coisa. Então, eu devo corrigir um comportamento de birra, por exemplo, numa criança autista? Ah, sim, mas como? Eu preciso primeiro entender qual é a função dessa birra. Porque ela faz a birra porque ela não sabe expressar, é aquilo que a gente falou. Se ela, quem sabe, soubesse me dizer o que está acontecendo, ela não estaria fazendo aquele comportamento todo. E esses comportamentos, eles, às vezes, vão ter consequências, né? Sociais ali, para a família. Poxa vida, quantas famílias eu já vi que não carregam a criança para um shopping, para um restaurante, para lugares públicos, porque fica, tem aquele medo. E se ela começar um surto de birra lá no meio da padaria, do restaurante, do que for? Então, já fica, né? Vai tolindo a vida familiar, vai complicando a vida escolar, mas a gente tem como trabalhar com isso. Então, o que a gente precisa? A gente precisa lembrar que a rotina ajuda a criança ateia, as rotinas permitem trabalhar com questões de organização e planejamento, ajuda a dar limites e seguranças, orienta e diminui a sensação de confusão e insegurança, e ajuda a engajar os comportamentos desejados. Então, a gente precisa de ter uma rotina, e precisa respeitar essa rotina dela. Quando é que o comportamento dela vai ficar, assim, né? Mais impulsivo aí, quando essa rotina está quebrada? Eu preciso voltar ela para a estabilidade. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender o comportamento dela, eu preciso entender que tudo isso é importante para ela, e que se ela se desestabilizou, é porque ela quis me comunicar alguma coisa. O que ela está querendo dizer? Não quero fazer isso, não gosto, estou com medo, né? Não é assim que faz. E como é que é que eu trabalho com ela para entender isso? Então, a gente, possivelmente, quem já vem estudando aí sobre autismo, tudo já viu a gente falando sobre questões comportamentais, né? Aplicação de princípios ABA. Eu vou comentar aqui só por cima, mas, assim, a síntese do negócio, o que que é, às vezes, tem algumas pessoas que se assustam quando a gente fala em alguma coisa meio ABA, né? Porque acha que são abordagens, assim, muito rígidas e tal, né? Então, é válido a gente lembrar que a questão de trabalhar comportamentos, é a gente trocar um comportamento que não está muito aceitável por um outro comportamento que seja mais convencional, que seja mais adequado, tá? E que as abordagens hoje, que a gente trabalha com ABA, elas são abordagens mais positivas, né? Não é tanto como, às vezes, as pessoas se assustavam antes, porque parece que é coisa de punição isso, hoje a gente trabalha mais com as abordagens de escolha, então, é mais tranquilo, assim, para quem tem mais algumas dúvidas aí com ABA, tá? Mas, aqui, também não é um curso de ABA, é só para a gente entender o seguinte, eu preciso entender a função, né? Aqui, a figurinha aí, né? A ABC aí, eu preciso entender o antecedente, para eu entender o comportamento, para eu entender, para eu verificar a consequência. Então, o antecedente. A criança chegou, por exemplo, na sala de aula, e o professor trocou ela de carteira. Qual que é o comportamento dela? Ela se recusa a sentar naquela carteira, e responde, sei lá, o professor fica bravo, grita, e sai da sala, por exemplo. Então, o que que acontece? Se eu entender o que significa para essa criança, o ter o lugar dela, o mesmo lugarzinho sempre, eu vou entender o comportamento dela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar agora e vamos ver como é que a gente vai modificar esse comportamento. Porque a forma que ela tem de me dizer que ela está contrariada, por eu ter tirado ela daquela carteira, daquele lugar, é ela ser agressiva, gritar e tal. Como é que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma combinação de reforço contínuo para um novo comportamento. Deixa eu explicar aqui. Eu preciso ensinar um comportamento adequado para ela. Então, eu já entendi que a função dela, desse comportamento dela gritar, por exemplo, ou sair, querer avançar em mim, me bater, qualquer coisa, é para dizer assim, eu quero sentar na minha carteira, no meu lugar. Então, eu preciso ensinar para ela uma forma dela conseguir expressar isso. Então, o que que eu vou fazer? Quando ela está num surto, e até eu vou aqui, bom, acho que está mais para frente aqui, está aqui, ó. Quando ela está no surto dela lá, que ela está gritando, eu preciso acalmá-la, e tentar, eu já entendi que o problema é que ela está, ela quer ficar naquele lugar. Então, eu vou acalmá-la, porque com ela gritando, eu não vou conseguir nada. Porque ela está totalmente, vamos dizer assim, meio que fora de si. Então, não adianta eu ir com, não, mas olha, você tem que fazer, mas é aqui que você vai sentar, mas olha, tal. Ela já está alterada, então, eu preciso acalmá-la primeiro. Então, eu vou acalmando, e eu já já vou falar como acalmar, e aí ela está lá gritando. Eu vou pegar, o que seria esse gritar? Seria dizer não? Então, eu vou falar, ah, você quer dizer que você não quer sentar aí? Tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei alguns exemplos, se a criança está lá, ela está numa atividade, por exemplo, que ela já se cansou, ela levanta, sai correndo, está fugindo dali. Você vai, traz a criança para cá, e vai falar assim, escuta, você está cansado? Você quer uma pausa? Você quer parar um pouquinho? Eu estou ensinando um outro comportamento para ela, porque o comportamento que ela tem é quando ela está numa situação que está desagradável, ela levanta e sai, foge. Eu posso ensiná-la a falar, estou cansado, posso levantar? Posso parar um pouquinho? Se ela quer passar num lugar, empurra o colega, eu posso chegar, parar e falar, olha, você quer passar aqui? Então, você pode pedir com licença, e a pessoa vai te dar a licença para você passar. Então, o que que é, qual que é o, a grande mágica do negócio aqui? é a gente conseguir entender que esses comportamentos inadequados, eles são uma forma de comunicação, mas uma forma indesejada, é porque ela não sabe uma forma convencional, uma outra. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ensinar esse modelo para ela, eu vou dar esse modelo, porque se eu não fizer, não adianta eu só falar, não, não pode bater no coleguinha, eu tenho que explicar para ela como que ela faz, se ela quer pegar um brinquedo que está com o colega, como que ela faz para pegar esse brinquedo? Se ela está batendo no colega porque o colega mexeu num brinquedo dela, tirou alguma coisa dela da ordem, eu tenho que ensiná-la a como dizer que ela não, que não quer que faça isso, que não quer que me faça isso dela. Então, esse, esse conjunto, juntinho, né, essa troca de comportamento, ela é essencial, porque quanto mais a criança funciona, essa criança também é a nova visão, não existe... Peraí, acho que entrou outro áudio. Quanto mais eu der formas dela explicar as coisas, mais ela vai ter condição de, em vez de surtar, gritar, ela poder dizer, se expressar falando, demonstrando de uma outra forma, tá? Bom, então, o que que é? Em síntese, eu preciso descobrir a função desses comportamentos, ensinar os comportamentos adequados para lidar com a situação e reforçar esses novos comportamentos. Então, a hora que ela foi lá, em vez de empurrar o colega para pegar algo que estava na mão dele, ela foi lá e falou, com licença, eu vou elogiar bastante e vou, né, isso mesmo, parabéns, olha que lindo, tal, e posso essa situação se repetir mais algumas vezes e ela, então, aprendeu um novo, uma nova forma de expressão, que ela não precisa empurrar e bater no colega para pegar alguma coisa, ela pode chegar, pedir com licença e pedir o objeto em questão. e, claro, na cada situação a gente vai entendendo aí os detalhes, mas o que é importante, isso é super importante, entender a função daquele comportamento, não é partir assim, ah, é birra, a gente não tem que pensar que é birra, a gente tem que pensar que é uma forma inadequada de comunicação, então, eu tenho que entender o que é que ela está querendo me comunicar, quando eu entendo isso, eu consigo trabalhar com o restante, e aí, se eu tenho aqui, por exemplo, eu estou falando aqui, mostrando o modelo correto, ajudar a criança a identificar o desconforto e expressar esse desconforto, então, você está com uma criança lá que ela começa a chorar e gritar, assim, sei lá, na sala de aula ou em casa, na igreja, onde for, e aí você, ó, fica quietinho, olha, fica quietinho, senão você vai ficar sem isso, e não adianta, por quê? Eu preciso entender o que está acontecendo com ela, então, o que foi? Você está com sede? Você está com fome? Tem alguma coisa te apertando? Está alguma coisa doendo? Você está com medo de alguma coisa? Então, se ela começou aquele surto, começou a ficar agitada, você está lá na sala de aula, está lá num restaurante, ela começou a ficar agitada, em vez já de tentar cortar os gritos dela, tenta acalmá-la, mas tentando entender o que está acontecendo, tá? E aí, o que eu faço? Eu começo a usar uma coisa que a gente chama de mudança de foco, então, eu falo, eu falo assim, olha, você conhece a criança, você já sabe que essa sua criança, ela gosta disso, ou daquilo, tem medo disso, medo daquilo, ela não gosta, por exemplo, de tocar em determinados tecidos, ou não gosta de sujeira, não gosta de tinta, então, você já sabe, você já conhece ela. uma coisa que a gente fala sempre é, troque o dizer o tempo todo o que não fazer por mostrar como fazer, né? Por que isso? Ela começou ali, ela não gosta de sujeira, por exemplo, caiu alguma coisa, ela está comendo, caiu molho na roupa dela, ela entra em pânico. Se você falar assim, ah, não, não precisa ficar agitada, não faz isso, não faz isso, não é o que vai resolver, mas você mostrar o que ela pode fazer. Ó, quando cair alguma coisa na sua roupa, você pode vir e pedir para eu trocar sua blusa. Então, quando ela cair alguma coisa que molhou a roupa dela, ela não vai precisar entrar em pânico, ela vai, ela já vai saber o que fazer, porque ela entra em pânico porque ela não sabe como resolver, ela tem pânico da sujeira e caiu nela. Agora, se ela, se você vai, em vez de falar, olha, não precisa se preocupar, você fala, olha, quando cair alguma coisa, vem e peça para eu trocar sua blusa. Ela, a hora que acontecer, ela vai vir correndo para você para poder trocar a blusa dela. Bom, o que mais? Identificar quais atividades a criança mais gosta. Então, você pode, sei lá, você pode pegar massinha, bonequinho, tesoura para recortar coisas, algum brinquedinho que faça, que tenha luzes, faça algum barulhinho, alguma coisa, vê o que que atrai ela, o que que ela gosta. Ah, e descobrir o que esses brinquedos, às vezes é um objeto, alguma coisinha, uma embalagem, sei lá, um papelzinho, mas aquilo que ela gosta, faz uma caixinha e guarda, né, eu falo assim, que a caixinha é SOS, faz uma caixinha e guarda essas coisas. Então, principalmente assim, na sala de aula, por exemplo, você tem lá a caixinha com aquilo que você já sabe que aquele aluno gosta. Quando, nesses momentos que eu falei, quando ele entra em surto, o que que a gente vai fazer? A gente, porque eu preciso acalmá-lo para eu conseguir moldar ali o comportamento necessário para aquela situação. Então, o que que eu vou fazer nesse momento? Eu vou pegar alguma coisa daquela caixinha e eu, em vez de chegar e falar para com isso, para com isso, eu vou chegar e vou só acalmar. Olha, calma, olha, escuta, você não gosta de brincar de massinha? Essa massinha, olha, essa massinha aqui, eu não sei se ela está boa ainda. Vamos ver se essa massinha está boa? Pronto, eu comecei a mudar o foco dele. se eu coloquei uma coisa que ele já gosta, um novo desafio, olha, eu estou tentando recortar aqui, mas eu não estou conseguindo usar essa tesoura, você consegue usar? Coloquei um novo foco na frente dele. Ele vai parar um pouquinho para ver aqui, aí eu começo, aqui, aqui a caixinha é só essa, né? Aí eu começo a trabalhar um pouco mais, assim, olha, escuta, você está com medo de alguma coisa, você está desconfortável, está com fome, está com sono, sei lá o quê, né? Você que conhece a criança vai investigando ali o que está errado, né? Mas, o que acontece? Eu, com essa, com essa mudança de foco, eu consegui acalmá-la um pouco, agora eu consigo falar com ela, porque enquanto ela está gritando, berrando, tentando me chutar, me bater, eu não consigo falar muita coisa, mas se eu coloco qualquer coisa que ela se sente atraída por isso, eu coloco na frente dela e ela relaxa um pouquinho para poder olhar, aí eu consigo mudar o foco dela, consigo acalmar e consigo conversar com ela, tá? Então, o que eu faço? Mudança de foco, concentro a atenção dela em outra coisa, e aquilo que eu falei, não fica explicando as coisas, nesse momento não dá para ficar explicando assim, não, olha, não pode gritar, porque o vizinho vai ouvir, porque vai atrapalhar os colegas, não adianta nada disso, nesse momento eu preciso é a ação. Então, eu fui lá, troquei o foco dela, olha que bonitinho, você quer brincar com isso, tá? Não sei o quê, quando eu conseguir que ela se acalmasse. Professora, 16,50. Ah, muito obrigada. E estamos caminhando para ter, e, ó, tô, vou conseguir falar até aqui também, no tempo. Então, olha só, pensando aqui, né, aqui já concluindo. A persistência de um comportamento mais agitado da criança, adolescente ou adulto, tem uma funcionalidade, uma causa, e não é solução corrigir com atitudes extremas. Então, quando eu tô com a criança em surto agressivo, né, nervosa ali, aquilo tem uma função, tá? E não adianta eu bater, não adianta eu pôr de castigo naquela hora, sabe? Não adianta eu gritar também, não adianta falar, ah, vai ficar sem tudo, isso, aquilo, eu tenho que entender a função, porque aquilo tem uma função, aquele comportamento é para expressar alguma coisa. tenha um olhar especial para a sua criança, que é aquilo que eu falo de conhecer a criança. Se você conhece ela, sabe, se você entende ela, eu falo aqui, entenda ela, entenda o que ela sente, o que é importante para ela, o que que incomoda ela, o que que assusta, quanto mais você conhecer esses detalhes, mais fácil vai ser para você conseguir entender o que está acontecendo com ela no momento que ela, que ela entra em surto, né? Lembrando a questão também que eu sempre falo, autismo não é doença, é uma diferença, né? Aí você fala assim, ah, a gente, é uma forma diferente de ver o mundo, eles têm uma hipersensibilidade para algumas coisas, então, às vezes, alguma coisa que para mim não seria tão assustadora, para essa criança vai ser. Talvez uma coisa assim que seja tão fácil e falar, olha, não tem, o seu lugar não vai poder ser aqui, você vai ter que se sentar em outra carteira, e isso funciona para qualquer criança, né? Você está ali na sala de aula, você troca os alunos de lugar normalmente, e com essa criança vai ser diferente, por quê? Não é uma birra, é o universo dela que fica totalmente assustador quando as coisas mudam de forma. e eu, mas, então, vai ter que ser sempre assim? Não, eu posso conversar com ela, fazer os combinados com ela, aliás, é uma coisa que é super importante, né, para eu evitar esses transtornos, eu já antes posso avisá-la, olha, amanhã a gente vai fazer uma dinâmica aqui na sala, nós vamos pôr as carteiras todas em círculo, as carteiras não vão estar nos mesmos lugares, aí eu coloquei, eu conversei com ela já, ah, isso vai fazer uma diferença tão grande, tão grande, vai evitar que ela chega no susto e encontre o lugar dela diferente, né, então, em qualquer situação em casa, você vai precisar modificar alguma coisa, rotina, horário, conversa antes, combina antes, mesmo com os pequenininhos, você combina antes, eles conseguem ter essa, esse preparo, eles ficam muito mais tranquilos, por quê? porque vai desestabilizar menos a rotina dele, né, é preciso entender essas diferenças para lidar com elas e deixar mais fácil o mundo para o autista e para os que estão ao redor dele, por quê? Porque a criança sofre, mas a família, o professor, o terapeuta, todo mundo sofre também quem está ao lado, né, porque não sabe como lidar, não sabe o que fazer, não sabe o que agir, e a gente tem como agir sim, a gente seguindo esses passos, a gente consegue, vamos dizer assim, manejar esses comportamentos para que eles não sejam tão nocivos, não sejam tão atormentadores, nem para a criança, nem para quem está ao redor, né? Bom, gente, e aí, para a gente conseguir tudo isso, né, eu sempre falo que o segredo para conseguir tudo isso é amor, carinho, paciência e perseverança, porque, assim, a gente precisa ter amor para a gente poder, do que eu estou falando aqui? De dedicação, né? Você estudar a sua criança, você entender a sua criança, você precisa ter amor para poder ter esse interesse, né? Tem que ter carinho, paciência, tem que ter paciência, porque eu estou falando aqui, é rapidinho para eu falar, eu tenho tempo contado, mas sabe quantas sessões, às vezes, para a gente conseguir fazer isso com uma criança, né? Tem que ter paciência e perseverança, né? Para a gente conseguir, não, peraí, não deu certo ainda, mas vai dar certo, nós vamos ensinando, ensinando, que uma hora ela aprende. E é isso, com amor, carinho, paciência e perseverança, eu tenho certeza que vocês podem colocar essas dicas aí em prática e podem ter bons resultados, facilitar muito mais a vida, a prática de vocês. Tá bom? Gente, acho que eu estou dentro do horário, né? Tá sim, conforme o convidado, vai dar tempo da gente interagir com o pessoal, porque eles acharam a palestra maravilhosa, são informações riquíssimas que você trouxe, acho que contribuiu para muito para essa visão, né, de como conduzir esse indivíduo com TEA, nos mais variados setores, momentos, situações, né, muita gente tem dúvida com relação a isso. Uma pergunta que eu vou até te fazer enquanto fono, o que fazemos com as estereotipias? Muita gente acha que a gente deve, né, elas fazem parte desse contexto neurológico desse indivíduo? Eu queria que se falasse um pouquinho para as meninas sobre isso. Certo, então vamos lá, entendendo que todo comportamento tem uma funcionalidade, né, então a estereotipia também tem, então se eu estou, pode ver assim, é muito comum as mães falarem de criança TEA, por exemplo, que fica correndo no corredor da casa, de um lado para o outro, né, e pelas carinhas que eu estou vendo aí do pessoal, assim, é que sabe que faz mesmo, né, ou a criança está feliz e ela fica se chacoalhando a mão assim e tal, né, então o que que acontece? É uma forma de descarregar agitação motora, de descarregar ansiedade, ela está, às vezes, assim, é, como que fala? Nossa, veio o termo em inglês e não estou importando, peraí, como é que é? boring, entediada, quando ela está entediada e ela quer, assim, é, ela, eu falei, ela não tem, às vezes, não sabe expressar sentimentos, não sabe falar assim, nossa mãe, não tem nada de legal para fazer, eu queria fazer uma coisa legal, aí o que ela faz? Fica correndo pelo corredor da casa, para lá e para cá. Ela está nervosa, está agitada, está cheia de energia, ela está lá fazendo alguma dessas estereotipias. Então, o que que eu posso tentar fazer? É o mesmo processo, eu preciso tentar colocar questões aí, habilidades de expressar isso que ela está sentindo. Então, ela começou a correr lá pela casa, eu posso chegar e falar assim, escuta, você está com vontade de fazer tal coisa? Você está preocupado com isso? Você está agoniado com isso? Dentro do vocabulário que a criança entende, você quer brincar? Você queria sair? Você quer comer alguma coisa? Quer assistir alguma coisa? Então, ou seja, eu preciso dar a ela um modelo de expressão, porque aquele comportamento estereotipado, ele representa uma comunicação também que ela não está sabendo usar. E aí, eu tenho também, é válido lembrar, a questão, às vezes, coisas de, por exemplo, a criança que fica flapeando, né, e fica agitando os braços. Aí, ela está numa sala de aula e começa a fazer assim. Esse comportamento pode ser relaxante para ela, mas é um pouco estranho dentro do ambiente. Então, o que eu preciso entender? Isso não é para poder aliviar a ansiedade? Ela está ali na sala, está ali meio de saco cheio, tal, ela não quer aliviar a ansiedade? Então, eu posso ensiná-la a ter algum outro comportamento, quer dizer, na realidade, eu vou trocar estereotipia, né, em vez de fazer assim, quem sabe, se ela tiver um bonequinho que ela possa ficar apertando esse boel, né, uma bolinha de borracha, alguma coisa que não faça barulho, né, mas que ela possa pegar aquilo e ficar apertando. Então, eu transferi aquela estereotipia que era mais inadequada para uma outra que possa ser mais aceitável dentro do contexto. Aí você fala assim, ah, mas você está transferindo estereotipia? Bom, na realidade, a gente tem que lembrar primeiro que, como eu disse, autismo é um jeito de ser, então, se eu tenho estereotipias, eu vou sempre ter, né? A questão é que eu posso ir trabalhando para amenizar e deixar essas estereotipias o mais convencional possível, né? Então, porque, por exemplo, você já viu como tem pessoas que ficam conversando e apertando caneta? É estereotipia ou é mania ou o que que é? Eu não considero algo tão fora do comum, se uma pessoa estiver conversando, deixa eu ver, uma caneta na mão, tá adequado. É claro que na sala de aula pode incomodar, assim, se fazer barulhinho. Mas o que eu quero dizer é que eu estou descarregando a minha, o meu desconforto motor, aquela energia, só que eu não estou andando, flapeando pela sala, eu estou aqui com uma coisa que é mais aceitável. Às vezes eu falo para os pais, assim, até, não é o caso aqui, né, mas a turminha, o TDAH, é uma turma que precisa muito descarregar a energia, né? E eu costumo falar, olha, pega um chaveirinho que tenha alguma coisa, assim, que você pode ficar apertando, sabe? E que é facinho de carregar e tal. E aí você vai trocando aquele hábito, tá? Então, é uma, são dicas aí, e a gente, como eu falei, conheça a sua criança, que aí você vai entendendo o que é que você pode ir fazendo. Mas a ideia é essa, entenda a função daquele comportamento e ajude ela a expressar o desconforto que ela está sentindo. Você vai ver que é uma graça. Eu lembro um paciente meu, que ele começou a entender isso, e aí ele mesmo dava aquela vontade de sair, assim, pela sala flapeando, aí ele falava, ah, eu acho que eu estou ansioso, né? É, então eu preciso arrumar alguma coisa para baixar a minha ansiedade. E era pequenininho, mas só falando assim. Então, eles entendem, eles aprendem. A gente tem que entender eles para conseguir orientar. Opa, acho que você está sem som, Luciana. E ter mais cursos, mais cursos maravilhosos, né? Nessa tarde, para ensinar os professores, as pessoas a conduzirem essa ação, a ver que essas estereotipias fazem parte desse universo e que quem está ali mexendo com inclusão tem que ter a noção de que a gente tem que ver que ele precisa de modelação. Aquilo faz parte das características, do condicionamento dele, da natureza dele, né? Então, os turnos da escola têm que ser revistos, porque não é a criança que tem que se adaptar àquela rotina de tempo. Ela tem que fazer ali, né, de acordo com o que ela é capaz. E as estereotipias nos mostram também que ela está nessa ansiedade, porque ela precisa, às vezes, de um tempinho. Às vezes, é só mudar um pouco o ambiente que ela volta, né, no tempo de atenção, faz toda uma condução, né, adequada. Tem muitos elogios para você, todo mundo querendo seguir no YouTube, no WhatsApp, onde tiver, ver mais palestras, saber mais a respeito, né, de onde te, de buscar mais aí na fonte do sabedoria. É, olha, eu vou escrever aqui no chat, assim, a página minha no Face é Vanessa Garcia, é doutora Vanessa Garcia, no Facebook, e tem no Instagram é doutora Vanessa Garcia, também, só que aí é tudo juntinho, né? E aí, eu confesso para vocês o seguinte, eu não sou ainda muito, vamos dizer assim, muito dentro dessa área de mídias sociais, tem a página lá, eu publico algumas coisas e tal, mas eu estou com uma pessoa agora que fica, né, me incentivando mais e cobrando para eu colocar as coisas lá, mas quando as pessoas entram, o que elas perguntam e tal, eu respondo. E estou sempre assim, toda semana eu publico alguma coisinha, aqui, acho que é doutora Valícia Garcia, é Instagram. Mas, toda, assim, o que eu posso assim, de estar ajudando assim, às vezes eu gravo vídeos, publico vídeos assim curtinhos de cinco minutos, mas assim, com dicas mesmo de como trabalhar com essa questão no autismo, brincadeira no autismo, o que a gente, assim, o que a gente pode ajudar, a gente vai fazendo, tá? Eu vi que alguém, eu abri o chat aqui, eu vi que alguém parece que perguntou alguma coisa, uma criança sobe em cima da mesa, só que eu perdi aqui onde estava o negócio. Deixa eu procurar aqui também. Foram várias, várias, várias colocações, né? Os slides serão disponibilizados? Sim, eu deixei, eu passei aí já para a Luciana e eu deixei autorizado para ficarem disponibilizados, tá? E qualquer dúvida mais, assim, ah, mas se deu onde tirou isso, aquilo, pode estar perguntando, ali tem algumas questões aí de bibliografia, mas qualquer dúvida mais pode estar perguntando, tá? Se perguntaram também do certificado, tá? Após 30 dias, viu, gente, vocês vão receber no e-mail, geralmente vem um formes que vocês preenchem novamente, quem já assinou a lista de presença hoje da oficina, vai receber e aí preenche esse formes aí. Tá, olha, eu tô vendo aqui uma pergunta da Silvia Barbosa que é interessante, e tem gente que estuda psicologia, todo mundo falando que é do bom. Ó, aqui, como auxiliar e conduzir a família que só age com violência com o seu filho diante do comportamento inadequado? Porque, assim, acho que ficou bem claro que não adianta eu usar violência com o surto dessa criança, porque, né, tudo que eu já expliquei aqui. Então, o que eu preciso? Eu vou precisar que esses pais tenham um, aí eu ia falar assim, manda pra mim que eu falo, explique pra eles, né, mas a questão é assim, eles precisam que alguém chegue e explique pra ele o que é uma criança ateia, que ele entenda que ela tem um cérebro que funciona diferente, sabe? Quando, por exemplo, se eu tenho um pouco de miopia, não adianta alguém falar assim, não, Vanessa, você tem que enxergar sem um óculos, é falta de vontade sua, enxerga, tem que ser, eu não vou enxergar, não adianta, se eu não puser o óculos, eu não vou entender, não vou, aí eu não vou conseguir ler, não vou conseguir fazer as coisas, adianta alguém ficar bravo comigo? não vai mudar, porque é o funcionamento da minha vista, a mesma coisa, o pai precisa entender que o filho dele funciona de uma outra forma, todos nós, de perto ninguém é normal, todo mundo tem suas peculiaridades, né? Então, aquela criança funciona dessa forma, então, o que que eu preciso, quando ele entender como a criança dele funciona, e eu vou falar, gente, eu já tive tantas experiências lindas no trabalho, de famílias que têm aquela dificuldade de aceitar que o filho é autista, e isso é sempre, gente, a gente está sempre envolvido com isso, de fazer diagnóstico, a hora de dar o diagnóstico, o sofrimento dos pais, a surpresa dos pais, é sempre meio complicado isso, mas depois que entende e aceita, muda tudo, porque agora, eu não estou mais, assim, naquela de tentar negar que meu filho é diferente, eu não estou mais naquela de querer que ele seja normal, igual aos outros, agora, que eu entendo que é difícil para ele, eu entendo que quando ele, às vezes, sei lá, põe o tecido incomoda, aquilo para ele está incomodando como se eu tivesse encostado, sei lá, em fogo lá, como é que chama o negócio lá, que arde, para ele, aquilo tem esse tamanho do incômodo, é igual quando eu falei ali para vocês, pensa se você estiver lá no centro de São Paulo sem mapa, sem nada, para achar um endereço, dá para você se sentir isso? É um desconforto? Esse é o desconforto quando alguém tirou o patinho da linha ali que ele enfileirou, aí você fala assim, ai gente, mas é muito exagerado, mas ele funciona assim, então quando o pai, quando a família consegue entender isso, aí a coisa muda, e aí a família vai, vamos dizer assim, comemorar as vitórias, ah, conseguimos, agora que a gente entende, e é tão bonito isso, depois que a família entende, aí eles conseguem, ah, agora eu faço assim, agora a gente consegue, quando ele está correndo lá no meio do corredor, a gente consegue trabalhar de outra forma, então é isso que precisa, sem os pais entenderem, é muito difícil, porque eles vão ficar achando que é birra, que tem que bater para corrigir, e é diferente, aqui é diferente, não é criança mimada, birrenta, que é outra, é outro capítulo, aí é outra parte, né? Sim, tem dica até de livro aqui, ó, livro Dibis, é isso mesmo, em busca de sentido para ajudar a entender essa criança e esses pais, e o livro que nós estamos lançando aí, né, Vanessa? Você tem um artigo, fale para eles a respeito do livro, que é o objeto da jornada de autismo que nós estamos fazendo agora, né, essa jornada? Então, é interessante isso, né, porque uma coisa que eu sempre, sempre me preocupei, aqui eu sou psicóloga, tudo, mas eu sou professora também, tá? já ensinei um tempo aí, tem um bocado de tempo aí de chão de sala de aula, e uma coisa que eu sempre me preocupei é a questão da gente trazer a informação científica para o professor, porque quem escreve artigo científico, normalmente é o cientista, com linguagem cientista, sem a realidade do chão de sala de aula. Quando o professor escreve alguma coisa, ele escreve da realidade do chão de sala de aula, sem, às vezes, conhecer o que tem de científico que poderia estar ajudando ele ali. Então, é uma coisa, é uma preocupação que eu tenho, a gente precisa ter material direcionado para o professor, específico para o professor. Então, essa coleção que está vindo aí, ela vem muito com esse perfil, é de trazer a coisa para, aqui, o meu aluno tem autismo, vai ter outros volumes também, daqui a pouco vai sair o transtorno da coordenação, que é... Vai ter um processamento auditivo, vai... A gente está juntando material aí para ficar um negócio bem legal, porque a ideia é essa, é a gente trazer a ciência para o chão de sala de aula. o que eu faço na prática, né? Não é só eu ouvir um monte de coisa, tá, entendi, mas, assim, quando o meu aluno está subindo em cima da mesa, o que eu faço? Então, é isso que eu preciso, né, da informação que me ajuda aqui, na minha realidade. Então, a ideia, com essa coleção, né, da... que a doutora Angela Matilde tem coordenado, é conseguir fazer esse link, trazer o máximo de informação para dar suporte, porque eu continuo insistindo naquilo, eu preciso entender o que está acontecendo para eu saber para onde eu vou. Então, se eu começo a entender, eu tenho mais chances de conseguir fazer, pontuar, buscar soluções e tal, porque a gente pode, sabe? Tem muita coisa que a gente pode fazer, e a ideia é essa, o que a gente puder colaborar, eu estou à disposição, vocês podem procurar, sim, pode entrar lá no Face, no Instagram, pode perguntar, o que eu não vi aqui de pergunta, pode perguntar lá que eu respondo, tá? Mas vamos caminhando junto aí nessa jornada para a gente poder fazer o que puder de melhor para essas crianças que o que elas têm mais dificuldade é a comunicação. Somos nós quem vamos ter que fazer alguma coisa, vamos ter que ser aí o link de comunicação para elas, né? Com certeza, e com essa fala, eu vou encerrar a oficina, agradecendo a todos vocês em nome dos CESPs por estarem aqui conosco, agradecendo a professora doutora Vanessa Garcia pela brilhante explanação, foi muito rica de detalhes, e apesar do pouco tempo, eu acho que colaborou para que muitas pessoas, né, tivessem uma noção de como conduzir diante dessas situações, né? Então, agradeço a todos a presença. E continua, né, Luciana? Continua. Vocês entrem lá no YouTube, né, do CESP, o material vai estar disponível também no site do CESP, tá? Tudo lá. E se tiverem dúvidas, né, nós estamos à disposição, né, eu sou fonoaudióloga, também sou especialista em transtorno do espectro autista, e aí a minha, as minhas redes sociais estão lá no Felipeto, qualquer coisa, nós estamos aí, né, Vanessa? Estamos aí. Para poder ajudar essas crianças a se comunicarem melhor com a sociedade, que é o objetivo principal, né? Boa tarde a todos, e corram lá, que a programação está incrível. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo aí para vocês. Tchau, obrigada. Tchau, foi um prazer. Tchau, obrigada. Muito bom, está aí a pena a gente não conseguir falar com todo mundo, mas muito bom. Tchau, muito obrigada. Nada, gente. Professora, o livro que você comentou chama Tem um Aluno em Autismo e Adora? Isso. A coleção toda, todos os autores e coautores que estão nessa obra participam da Jornada de Autismo, que será, né, hoje, 22 e 30 de abril. Então, fiquem atentos, entrem no site do CESP, vocês vão ter mais informações como participar das oficinas e também das palestras que estão ocorrendo. São grandes referências, como diz a Vanessa, elas embasam cientificamente as nossas ações, então, vão atrás de informação, vão beber da fonte para ajudar essas crianças. Obrigada, Jornal. E essa coleção, ela também tem outros, como ela diz, não é só do autismo, a gente está fazendo a de processamento auditivo central, que o autista tem muita também hipersensibilidade. Aí, toda a coleção começa. Tem um aluno esquisito, tem um aluno com alteração de processamento auditivo, tem um aluno com alteração de transtorno do sono, tudo organizado pela doutora Ângela Matilde. Tá? A próxima palestra hoje vai ser às 20h30, pelo YouTube. Eu acho legal vocês entrarem no site, porque eu não vou explicar, são muitas, e simultâneas, né, Vanessa? 5h30, tem um intervalinho de 15 minutos e 5h30 já começa. Eu não lembro agora quem quer, porque são várias, né? São muitas pessoas, né? A programação está no site. E pode entrar no canal do YouTube do CESP, que vocês vão estar com toda a programação lá para escolherem, tá? isso aí. E aí?